Meu campo de visão virou um campo minário Tem tempo que eu não tenho saco pra ser só mais um banco molhado Esse ponto parado que eu levo já nem sinto Converso que eu tô bento, não quer dizer que eu minto Flui o vento, levo A brisa leva e levo alívio Meu convívio com mim mesmo, fez de mim a solidão Quero um jardim em flores belas e queimá-las na colheita Teu convívio com mim mesmo, resultou na solidão Tão farto dessa gente esperta que nem espera Pega e rasga a folha que o próprio errou, não virou Só rasgou e jogou, pronto mãe, eu juro que passou Forja o ferro, finge o ser de aço Cê tá longe, mas sabe o que eu passo É o aço e eu passo Avisa meus laços que me lançaram pra lama Que eu vivo feito com dor, mas sempre fui chão de barro O que eu quero mais é viajar sozinho no meu carro Mas sei que viajar sozinho eu tenho saído caro Tô viajando tanto dessa forma ultimamente Que deixa o coração calmo e se tornou um bagulho raro Se tornou um bagulho caro Ainda bem que eu sempre fui moleque raro E eu paro, sofro, choro e rego a safra Minha escrita tá gerando cifra Minha vira, quem é que decifra? Me apaga, bit não me afaga Me decifra se você puder Me deprime se você quiser Minha, mida, é apenas sexo Pensa, é muito melhor do que dou de cabeça Eu tô fazendo muita merda, refazendo muito gin Tô bolando três finimida, vou parar na Europa Fumando minha droca, cantando essa droca Vai virar museu, assinei mais uma OP Guarda no tijolo dentro desse freezer Põe gelo de coco no copo de whisky Quero que se foda não vai ter reprise Ela quer que eu foda fazer street pizza Vamos resolver lá em casa Chacoalha a sabuna e trabalha Embola pro pai e não para Dona da Tazebuara Botando mais fogo na palha Troquei meu coração em um baú bendito Porei uma vela usando a boar o mapa Ancoras me puxam e eu me sinto mais fodido Mas quando eu chego ao fundo vejo o som navio pirata Histórias, relíquias e ouro Meu quadro sujo é só um reflexo da minha vida suja Enquanto sujo minha face pra todo o meu respirar Sigo limpando almas puxas Estavam prontas pra sujar Me sujeitei a ser o sujeito Que fez o jeito errado Tudo dá certo ao seu jeito Assim me vem dinheiro Tristeza causa efeito Vi mais peito que bunda E talvez esse seja o meu maior defeito Grama de neurose na minha bag Top frag Me persegue mas nunca consegue Com essa voz fresca tipo top term Divans novo porque verme é verme Van de novo tipo epidemia Cheio de tinta na minha epiderme Tô dormindo um pouco eu fico rico um dia Cheio de kit, cheio de kit Vou na padaria e vai virar desfile Quero que se for a porra do outfit Mesmo tendo pouco nós ta sempre chique Mesmo tendo pouco nós sabemos Clique to me vendo no hype Vou chamar pra fit Cheio de erva no meu pipe Dando grana pra girar o que botou fé no meu bagulho E mandou um beat Sabe que essa fita é complicada Vira e mexe eu to meio longe Vou voltar mais abiscado Vivo sonhando acordado Com uma corda do meu lado Pronta pra amarrar os blocos de dinheiro acumulado Sentimento acumulado Meu coração é um saco de pancário E é mancário a cada dia Eu sigo sendo espancado Sangue sendo estancado Muito aço congelado Vou foder com a minha coluna De tanto cordão pesado Ardo, meu trabalho é ardo Inventei o dos pra girar renda Com as meura eu dedo ardo Paro Mano nunca paro Meu talento é muito raro E eu carrego bloco de notas mais caro Paro Mano eu tenho faro Sinto o cheiro do dinheiro Pra ganhar dinheiro eu sempre fui macabro Calo Quantas poucas eu calo Com uma faixa com mais flow que uns otários Que sempre me criticaram Falem Por favor não parem de falar Mando meu corre e suas amigas me notarem Chorem Por favor não orem Vocês sonham com essas minas E me odeiam porque sabem onde elas dormem Fodem Vocês nunca fodem No máximo vocês fedem E reclamam daquilo que vocês não podem Fogem Vocês sempre fogem Tchau Tchau Tchau